O dinheiro, a gente pode falar no último, que isso não vai ser decisivo para eu ficar ou não. Eu falei para eles que eu estou no final de carreira e que eu gostaria de ficar aqui no Inter, encerrar minha carreira aqui. Aí depois, obviamente, quando se confirmar de repente alguma ligação daqui a uma semana, 10 dias, eu acho que podemos confirmar a notícia.